Oi pessoal, no nosso verso e reverso de hoje nós vamos continuar vendo sobre poesia. Meu nome é Romualdo, sou professor de língua portuguesa, língua inglesa e literaturas. E aqui no Andina, na professora Andina Nobre, eu sou professor da EJA. Voltando a falar sobre poesia, é preciso a gente perceber que a poesia é o alimento da alma. A poesia é aquilo que permite com que você enxergue todas as belezas do mundo, mesmo quando as pessoas acham que a beleza não está presente. A tristeza possui beleza. Antes de falar o poema, antes de declamar o poema, é preciso a gente entender que a poesia, ela precisa estar dentro da gente. A compreensão da poesia é muito importante. Não é só ler poesia, como eu já disse antes. Não é só ouvir poesia. A gente precisa entendê-la. Não é entender do jeito que o outro escreveu, mas entender o que aquela poesia provoca na gente. Se uma poesia não provoca alguma coisa, é sinal de que não é uma poesia para a gente. Então, quando for assim, ou peça alguém para lhe explicar, de repente pode ser que alguém lhe dê uma outra definição e aí você goste da poesia, ou então passe para outra. A gente não precisa gostar de todas as poesias, mas a gente precisa entender que viver é poetizar. Hoje eu vou declamar para vocês um poema que eu fiz, que fala um pouquinho sobre esse meu sentimento sobre a poesia. Poesias. E para completar a trilogia, poesia é o que não podia faltar. Eu quisesse, de corpo e mente, que todos a pudessem possuir. Enamorasse pela simplicidade, ver beleza no que todos veem, naturalidade. Entender que a existência é o próprio encanto, o único e verdadeiro encanto que a natureza nos dá sem nos cobrar. É poético saber viver, não porque socialmente é certo ou errado, não apenas com os olhos, pois é na alma do sonhador, apesar da incompletude, alimentar o açude que corre em cada um de nós, é que faz germinar a vida. É, apesar do pensamento do querer, entender que a maior das insanidades e a cobiçada liberdade são, na verdade, cada semiespaço da existência da humanidade. Bom, esse é o nosso verso e reverso de hoje. Espero que todos tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, porque essa é nossa escola em movimento por você. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem,